Olha o que eu descobri aqui, gente, o que o Senhor me mostrou, olha pra vocês verem. Esse é o Pai, a minha vida. Esse é o Pai, a minha vida. Os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar e me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, a cada erro ao tribunal, ainda bem que dentro de mim, tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora, com sintomas que o mundo causa. Novamente vou sorrir no final, tua presença é o meu hospital. São como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma, ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim. Mas o Senhor me faz recordar e me ama mesmo assim. É tão difícil aqui...